Salve, gordinhas e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. Antes de mais nada, já vai deixando aquele grande like. E, gordinha, qual que é a palavrinha para as pessoas deixarem aí nos comentários? Torta de maçã. Mas antes de vocês saberem o que é, se inscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo, que a gente está rumo a 30 mil inscritos, e assine o sininho. E também não esquece mesmo de deixar o like, porque estão falando por aí, né, que se você não deixar o like e não assinar o sininho, você deixa de receber os vídeos. Redes sociais estão aparecendo aqui, os links estão na descrição também, que a gente faz lives ou no Facebook ou no Instagram. E outra coisinha, se você é novo, a gente não só faz vídeos disso, tá? A gente faz vídeos dos Estados Unidos, porque a gente mora nos Estados Unidos, mostra a nossa vida aqui, então vamos se inscrever para não perder nenhum vídeo aí, né? Tem muita coisa saindo por aí, né? E hoje nós vamos trazer... A gente nem traz coisas dessa marca, né? Essa é a primeira vez. Mentira. A área de torta de maçã. Olha só. Uau! É, saiu esse mês aqui nos Estados Unidos, mês de outubro. Não, foi no finalzinho de setembro, a gente encontrou ela só agora. E a gente vai provar, galera. A Abby é apaixonada por torta de maçã aqui nos Estados Unidos, né? Eu, apesar de ser Sulissa, como torta de maçã do jeito que o povo do norte come. Eu pego uma pedação da torta, uma torta bem simples e tradicional, e aí eu boto uma fatia de queijo cheddar por cima, coloco no microondas, esquento tudo até derreter o queijo, depois coloco o sorvete de baunilha do lado e como tudo. Mano, eu não estou zoando. Mano, ela estragou na hora que ela falou que coloca uma fatia de, sei lá, queijo, cheddar em cima. Queijo. Mas como sempre, vamos mudar tudo aqui, igual a gente fez no último vídeo que a gente fez, você é a prova. Quanto que é e onde compramos? Custou em torno de 3 dólares e compramos esse pacote de bolachinha ou biscoitinho do Kroger, que é um supermercado americano. E a mesma coisa que a gente falou lá no vídeo que a gente fez do Kit Kat de abóbora, foi o mesmo dia que a gente comprou, a gente está sem a notinha, então a gente não tem o número exato, a gente pegou uma base da internet aí e é por aí mesmo, tá bom? Eu acho que eu vou gostar muito dessa bolacha, por quê? Porque torta de maçã tem canela e eu sou apaixonado por canela. Eu acho que eu vou gostar dessa bolacha, por quê é torta de maçã e eu amo a torta de maçã. Eu quero só ir na geladeira, pegar um pedacinho e pôr por cima da bolacha, não? Só mais uma coisa, se eu gostar muito eu estou ferrado, para quem não sabe que está vendo só esse vídeo, eu estou de dieta. Tudo bem que amanhã é o dia do lixo, né, quem viu o dia do lixo aí, né? Então, hoje você come só um pedacinho, mas amanhã você pode comer um montão. Posso cheirar? Errou. E já senti o cheiro da canela. Ó, galera, parece bolacha de doce de leite, olha aí. Ué, é verdade? Parece mesmo. Ah, e uma coisa, eu vi aqui nesse pacote que é Graham Flavored Cookie. Graham é um tipo de biscoito bem antigo dos Estados Unidos, que tem um saborzinho de canela. Aqui, ó, tá escrito, ó. É, é Graham com um recheio sabor de torte de maçã, então é tudo de bom e melhor, entendeu? É, é tipo, mais de uma maravilha ao mesmo tempo. Quer ainda falar sobre aquela técnica que você falou que o YouTube devia ter no vídeo anterior do seu aprovado? Sim, no YouTube, eu... Não, melhor não. Melhor não, porque se tiver cheiro de tudo, você vai sentir até, né... É, os seus pedras, né... É a nossa tradição, né... Antes de a gente falar rapidinho do que a gente achou e tal, essa torta é mais tradicional em que lugar dos Estados Unidos? Na verdade, temos uma expressão em inglês, as American as Apple Pie, tão americano quanto a torta de maçã. Ou seja, a torta de maçã é a coisa mais... a comida mais americana que tem. Existe em toda a região, os acompanhamentos podem até mudar, as receitas mudam um pouco de família pra família, mas a torta em si é tradicional no país inteiro. E torta de abóbora também? Uhum. Então... Mas torta de maçã, mais ainda. Vamos lá, o que você achou? Falei pra nossos amigos. Bom, eu tava comendo e pensando, nossa, tá faltando algo pra ser igual a uma torta de maçã. E aí eu percebi, na verdade, tá só faltando o queijo que eu geralmente coloco por cima. Realmente, o sabor... você sente a maçã, você sente a canela, você sente a cremosidade do recheio da torta, você sente tudo. Só não sente necessariamente o sabor da massa tradicional, porque em vez de massa tem biscoito e isso já muda um pouco o sabor. Mas, realmente, eu acho que de dez fatores, se é parecido ou não, aceitar nove coisas, entendeu? Tipo, tá quase perfeito. Uhum. Eu realmente, eu amei o sabor, achei o sabor perfeito, só achei que não ficou totalmente igual ao sabor de uma torta de maçã americana. A gente tem que relevar, né, é uma coisa bem química, então, né, é o mais próximo que eles conseguem. Mas a sua nota de 0 a 5 pipocas? Eu dos 5, compraria de novo, vou comer de novo depois de desligar essa câmera. E... eu gostei muito, realmente. E deu pra sentir também o sabor gram, da bolacha, não do recheio, mas da bolacha. Deu pra sentir esse saborzinho, então, realmente, eles entregaram o que prometeram e eu gostei muito. O meu ponto, eu vou... é diferente de uma pessoa que come muito torta de maçã, eu não sou tão fã de torta de maçã. Então, eu vou falar o meu ponto de quem não come a torta, ok? Eu senti a maçã, senti muito canela. Mas essas coisas que você falou da torta, eu não reparei e nem consegui reparar, porque eu não sei qual que é o gosto da torta de maçã de vocês. Já comi, não lembra, né? Faz tempo, né? Não lembro, então, tipo, pra mim é uma bolacha perfeita, porque eu senti o gostinho da maçã, que eles propuseram falar ali da maçã, Apple, a parte do pai, que é a torta, eu não senti. Então, se você gostou dessa bolacha, você vai gostar da torta. Tomara. Um dia eu vou provar a tortinha de novo e ver se é realmente igual. Não é igual, mas, tipo, a bolacha, mesmo não sendo exatamente igual, representa bem a torta. Então, se você gostou da bolacha, eu aposto que você ia gostar muito da torta. Mas eu amei, porque eu amo bolachas e coisas com canela e maçã, então, eu vou dar 5 pipocas também, de 0 a 5. O vídeo nem acabou ainda, gente. Ah, esse tem mais, mais xixi. Ah, esse tem mais, mais xixi. Gente, é assim todo vídeo de comida quando a gente grava. Em vez de o vídeo durar 30 minutos pra gravar, a gente fica 5 horas, porque ela quer parar toda hora pra comer. Incrível. Falta o alto? Nada, amor. Tô falando aqui com meus anjinhos. Aham. Portanto, se você gostou do vídeo, deixa aquele grande like. Compartilha com seus amigos. Olha, eles fizeram lá a bolacha de Oreo de torta de maçã dos Estados Unidos, vai lá e tal. Comentem aqui também nos comentários que tem aí embaixo. Se inscrevam aqui no Googlezinho que está rumo a 30 mil inscritos. E não se esqueçam, por favor, do sininho. E estão aparecendo os dois últimos vídeos na tela, por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. É isso mesmo, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau.